competente quanto qualquer banco privado mundial. No final das contas, toda essa numeralha que a gente fala aqui é uma coisa que não está muito na cabeça do consumidor. O consumidor interessa ele chegar no banco, ser atendido imediatamente, não ter fila, ter uma tecnologia adequada para o momento, ter uma operação relativamente fácil e as dificuldades, não dificuldades, mas a queda nos resultados e a possibilidade de algumas revisões em termos de investimentos, eles podem, de que maneira afetar aportes em ganhos de tecnologia, também na ampliação de rede, como é que isso pode afetar o consumidor na ponta que é o que realmente usufrui do banco e o que gera resultado também em última análise? É verdade, eu sempre tenho dito que se nós fizéssemos uma pesquisa de avaliação dos diversos setores produtivos de qualquer sociedade, emprestadores de serviço, indústria, eu não tenho a menor dúvida que os bancos figurariam nas últimas posições. Eu sempre brinco que a população vê o sistema bancário como um mal necessário. Então, a gente tem sempre muita cautela quando mobiliza as nossas equipes no sentido de, psicologicamente, trabalhar a questão da qualidade do entendimento, não apenas como um elemento distinto de estratégia comercial, de manutenção de posições e de mercado, mas a compreensão de que nós, enquanto bancários, temos que ter essa sensibilidade no trato com os nossos clientes por conta dessa realidade. Então, realmente, eu acho que essa numeralha toda, ela serve aqui para prestar contas, especialmente a nós, administradores, para a sociedade gaúcha como um todo, porque se me permite também lembrar, esse banco, embora tenha sido feito um IPO em 2007, 57% de todo o capital pertence ao Estado do Rio Grande do Sul, portanto, todos os gaúchos. E na medida em que nós temos que construir resultados, estamos prestando satisfação a toda a população. Então, eu diria que nessa estratégia, no que diz respeito à sua pergunta do cliente que se relaciona com o banco que quer atendimento, a nossa visão é de que, neste novo cenário, com certeza, nós não poderemos nos descuidar de uma dotação orçamentária importante, que é a contínua e a necessidade de ampliarmos os recursos de investimento na área de TI. Isso é inevitável, não tem como. É uma tendência, os bancos utilizam sempre tecnologia de ponta. Aliás, eu até queria comentar depois um episódio que nós, uma certificação que obtivemos na semana passada, investimento em TI para segurança, para cumprir os normativos do próprio Banco Central, as questões de complice são fundamentais, mas cada vez mais também se tornam necessárias para dialogar com esse novo momento, com a nova realidade do consumidor, que consome fortemente novas tecnologias, novas redes, novas existências. Aquele projeto de pagamento por celular, por telefonia celular, ele está um pouco atrasado, não está? Na verdade, esse projeto... É em função de investimentos, de dificuldade de investimentos ou não? Não, na verdade, aí ainda há um vazio regulamentar. Há um debate se as telefônicas que têm interesse em entrar poderiam ou não. Portanto, isso depende um pouco da regulação de parte do Banco Central, de definir claramente o desenho de como que essa operação pode ser viabilizada através dessa tecnologia. Mas nos parece que é uma tendência, nós temos alguns investimentos, naturalmente que se esse desenho for anunciado amanhã pelo Banco Central, nós teríamos um gap ainda de investimento a ser feito, mas é uma tendência. E se tem hoje um canal em que o Banrisul consegue medir a satisfação dos seus clientes, como hoje o cliente do Banrisul, ele se sente, como o banco consegue dialogar hoje com ele? Se tem esse índice, que canais se consegue aferir isso? Bom, nós, eu diria que, primeiro, eu vou informar que nós fizemos no ano passado, no início de 2012, uma pesquisa de opinião, uma qualitativa, muito importante, que calibrou aquilo que nós já tínhamos acumulado enquanto planejamento estratégico de início de gestão. Paralelamente a isso, e na sequência, os órgãos, os setores convencionais, ordinários, inclusive, previsto pelo próprio Banco Central, como ouvidoria e saque, foram definitivamente implantados. O banco estava, quando nós chegamos, estava iniciando a consolidação desses espaços, tanto saque quanto ouvidoria. E, na sequência, nós entramos na questão das redes sociais, que eu tenho prestado a maior atenção, é um espaço extremamente importante pela sua agilidade, pelo perfil do público que utiliza as redes sociais. É mais fácil reclamar na rede social do que ligar para a ouvidoria, mandar o saque, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E repercute muito mais também. E o mais interessante é a instantaneidade da coisa. O processo de ouvidoria é um processo lá sigiloso, silencioso, melhor dizendo. Outra época quase. Outra época quase. Silencioso, é um processo silencioso, acho que esse é o termo, em que o cidadão se relaciona diretamente com o atendente, aquilo percorre canais internos, eventualmente o relatório chega na mesa do presidente com uma semana de defasagem, diferentemente dessa interatividade, dessa coisa elétrica, que é o cliente na fila, dentro de uma agência, relatando, relatando, tweetando, relatando. Estou há 20 minutos na fila. Exatamente. Isso é mortal. Esse ponto no relacionamento com os clientes, no início do ano, em janeiro, o Barrissú liderou um ranking de reclamações de instituições financeiras. E de 2011, de maio de 2011 a maio de 2013, o PROCON, a Sol PROCON aqui do Estado notificou 59 vezes o banco por essa demora nas filas, no atendimento. Essa relação com os clientes que o senhor fala, que o cliente está reclamando, como ela pode ser compensada, já que estão sendo feitos investimentos, melhorias, mas mesmo assim ainda há muito a se caminhar ainda? Veja, essa questão, se você me permitir, ela é importante e nós poderíamos aprofundar um pouquinho mais. Esse é um tema, no que diz respeito a dimensionamento de serviços públicos, bastante complexo. Eu não quero tratar aqui o banco, o ex-atendimento, como uma prestação de serviço público, mas fazer uma pequena analogia. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, pela sua condição de um banco público e pela sua característica, é um banco de portas abertas. Isso também, todo mundo está careca de ouvir dos seus dirigentes. É um banco que não tem seletividade na hora de atender a quem nos procura. Sendo ele cliente ou não cliente, ele pode realizar o pagamento das suas contas, enfim, dentro da nossa instituição. Naturalmente que nós temos picos, sazonalidades de demanda durante o mês. Isso se concentra no final do mês até o quinto, sexto dia útil do mês subsequente. Então, isto tudo tem determinadas consequências e tem avaliações distintas. Nos demais dias, 20, 25 dias, o nosso nível de reclamações ou de observações, ela cai significativamente. Agora, eu queria te chamar a atenção, Carlos, você fez menção ao PROCON, mas tem um outro indicador muito mais contundente, muito mais amplo, divulgado no país inteiro, que são as reclamações via Banco Central, e que eu achei que você se referia a esses, onde nós no início do ano, final do ano passado, estávamos sempre figurando aí entre os cinco bancos com maior número de reclamações. Eu quero te dizer, fazer duas observações. Primeiro, esse índice é relativamente perverso, porque nós figurávamos lá entre os cinco com 40, 30, 25, 45 reclamações, ou seja, uma por dia, em média, coisa parecida. Naturalmente que esse índice é estabelecido a partir de uma equação, número de reclamações por milhares de clientes. Proporcional. Proporcional. De qualquer forma, nós estamos figurando. E isso se deu por uma transição que nós fizemos, essa questão da portabilidade da folha, o sistema não estava automatizado ainda, então nós estávamos tendo um tempo adicional de resposta, de implementação do requerimento de determinado servidor ou de pessoa que estava pedindo para fazer a portabilidade da sua folha. Então, isso foi um dos fatores que nos colocou nesse ranking e que isso reverteu e que certamente vocês não têm mais observado a participação, vamos dizer assim, do banco no topo dessa lista de reclamações. de qualquer forma, é um tema bastante presente nas nossas agendas e no que diz respeito à questão das redes sociais, que a gente estava comentando antes, não só o Twitter, quanto o Face, enfim, tem sido quase que um painel ligado diretamente em nossa diretoria comercial, na área de monitoramento de segurança e na presidência. Vejam que eu citei três áreas aí distintas, naturalmente que na presidência, pela responsabilidade que nós temos de responder pela instituição de maneira geral, perante os nossos acionistas, perante os nossos clientes e a sociedade como um todo. A diretoria comercial porque ela tem a responsabilidade da alocação das pessoas nas agências, escalar as equipes, de ajustar as suas campanhas de acordo com cada momento ou com cada fator, vamos dizer assim, da economia que a gente esteja vivenciando. E a questão da segurança, que é um tema muito caro para nós, o banco vem fazendo pesadíssimos investimentos, nós temos feito o debate aí com o legislativo, quando se tem iniciativas inovadoras com novos equipamentos, coisa parecida, no sentido de questionar e de calibrar em conjunto, num diálogo aberto, franco, relatando a experiência de quem está dentro do banco e cotejando com quem está de fora e nem sempre tendo a mesma sensibilidade. E na medida em que esse convencimento vem acontecendo, nós não estamos hesitando em fazer esses investimentos. Então, questões como porta de segurança, agora recentemente os biombos, o circuito de televisão, enfim, tudo isso, o número de pontos definido de vigilantes armados, definidos pela política da Polícia Federal, estão, vamos dizer assim, incorporados sem nenhum tipo de preocupação. Mas, para além disso, nós temos uma unidade de monitoramento remoto das nossas agências, boa parte delas já com acesso online, vamos dizer assim, do ambiente da circulação interna das nossas agências, independentemente de ser aqui na região metropolitana ou lá na cidade mais distante. E isso nós estamos concluindo, vamos dizer assim, para ter um circuito completamente fechado e temos uma equipe muito qualificada e cada vez, e cresceu muito nos últimos períodos, justamente porque a gente acha que essa questão da segurança é um valor, tanto para as nossas equipes, que, via de regras, ficam mais expostas do que a comunidade, e naturalmente que os nossos clientes também são motivo de preocupação. O banco também prepara para 2014 a implantação de sistema de remuneração variável, fundamentada pela produção coletiva. Como é que vai funcionar isso e se tem algum tipo de dificuldade de implantar esse sistema com o funcionalismo? Na verdade, nós vamos fazer uma remodelação, vamos fazer uma atualização. Já existe um programa de remuneração variável, parte hoje do salário e da remuneração dos nossos servidores, advém do acerto prévio de um conjunto de metas comerciais que são estabelecidas semestralmente. O que nós vamos fazer é uma inovação, um upgrade dessa sistemática, onde nós queremos transferir, vamos dizer assim, para a agência uma possibilidade maior, mais ampla de acesso a um conjunto de informações que são geradoras, formadoras do resultado daquela unidade, daquela agência, e que depois se consolida no balanço geral do banco. Em última instância, o que eu estou querendo dizer é que hoje a nossa sistemática, ela está muito focada na produção, na venda propriamente dita, metas, produto A, B, C, D. E o que nós vamos fazer, então, é introduzir uma visão sistêmica, para além de termos metas comerciais, de receita, nós já trabalhamos nesse método, com metas estratégicas. E o que são metas estratégicas? São, vamos dizer assim, programas e ações que nós precisamos desenvolver, numa visão de sustentabilidade do banco. Então, por exemplo, passa a ser tão importante para nós, quanto uma operação de crédito, abertura de novas contas. Que tipos de contas? Há contas de preferência de jovens que estão entrando na universidade, jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Ou seja, nós precisamos olhar para essa empresa, na pergunta inicial que você me fazia, qual é a nossa visão, para onde nós estamos trabalhando, numa visão de sustentabilidade que não pode ficar, pura e simplesmente, numa visão de curto prazo, um ano, dois, três, quatro ou cinco anos. É preciso semear para que a gente tenha essa perspectiva de, ao longo do tempo, a gente possa continuar apostando que nós seremos merecedores de 25%, 26% ou 30% do mercado. Então, para isso, a gente entende como fundamental essa atuação, essa ampliação do banco. Eu não me refiro em escala de volume de negócios, nesse momento de queda, nesse momento de redução de margens financeiras do sistema financeiro. Eu me refiro exatamente a isso, a uma semeadura de ampliação da nossa base de atuação, com novas agências, como estamos fazendo pelo Rio Grande afora, mas também focando na incorporação de novos clientes, que serão, com certeza, os geradores de futuras receitas. Peço licença para o senhor agora, porque o Frente a Frente faz um breve intervalo. Nós voltamos na sequência. Música Música Legenda Adriana Zanotto